Olha só, não é muito a minha cara a parte esportiva, embora eu tenha tentado, né? Quem me segue aí tem visto que eu estou firme na academia, mas aqui na CIES a gente viu algumas coisas muito legais. Vou tentar dar um resumo do que a gente viu aqui no Esportes Tech. Vamos lá, é uma área focada em toda essa temática de esportes. E aqui eu tenho uma gama de expositores que estão trazendo aí várias inovações nesse setor. Uma das coisas interessantes que eu tenho visto aqui, muita utilização de vídeo, de detecção de vídeo, usando inteligência, usando computação, usando visão computacional. Para quê? Determinar movimentos. Então, saber se eu, por exemplo, estou fazendo aqui na ponta, a gente tem o pessoal com uma esteirinha de yoga que tenha o posicionamento, a marcação para você fazer o exercício. Mas também tem um com câmera que você pode fazer na sua casa. O que é muito interessante, que, por exemplo, a gente vê um negócio que cresceu bastante, né? Que é a pessoa fazer esporte em casa. A gente está falando de quê? De uma pandemia, onde eu tenho uma gama de coisas, eu não consigo sair de casa e aí eu tenho que estar utilizando. Então, aqui, a gente tem uma série de coisas. Aqui eu estou mostrando um pedacinho dessa área de esportes. Mas, gente, tem bastante coisa aqui. Bom, continue acompanhando aí, gente. Estamos fazendo uma cobertura aqui para você, tentando trazer o que a gente consegue aplicar dentro do seu negócio. O negócio da Crazy Tech Labs é levar a tecnologia para dentro do seu negócio. E é nesse ponto que a gente está tentando fazer a cobertura aqui da CS, como a gente vem fazendo desde, sei lá, 2015, eu acho. Nos sigam aí, dê uma olhada no canal, tem muito mais vídeo lá. Pessoal, estamos aqui com a Jessie da Yogify e ela vai explicar um pouquinho a ideia do que tem aqui por trás. Que tem bastante tecnologia. Eu estava falando que nós temos muita tecnologia aqui, certo? Sim, tanta tecnologia aqui, sim, parece que crescer cada um ano. Sim, sim, sim. O que você está apresentando aqui e o que eles podem esperar do seu produto? Com essa empresa, nós temos um produto incrível agora no mercado. É esse yoga mat aqui. É um yoga mat smart. Então, usa um sistema pressurizado para sentir onde as mãos estão, os seus pés. E isso pode te dizer que você pode ajustar via uma aplicação que vem com a bunda que você achou. Então, usando tecnologia AI, pode te dizer que você está fazendo algo certo ou algo errado. Ok. E no ano de ano de ano, nós estamos lançando um mirror smart smart, como um dispositivo de câmera que você pode conectar com a sua TV, que as ópticas AI poderão ver o seu corpo superior. Então, isso diz que você está fazendo algo errado ou certo lá também. E é bom, porque você pode fazer em sua própria casa. Sim. E você não tem que apresentar seu corpo fit para os outros, certo? Sim, exatamente. Isso dá motivação. Você não tem que fazer isso em frente de alguém. Você pode fazer isso em sua própria casa. Para você, não importa. Porque você está bem com a forma. Para mim, é um problema. Se eu for as roupas, eu não vou fazer isso. Eu acho que você vai ficar bem. E fazer o errado exercício é a pior coisa para você. Bem, isso vai te ensinar. Eu posso dar uma demonstração, se você quiser. Ok. Vamos lá. Sim. Ok, vamos ver. Ok. Pessoal, vamos dar uma olhada, então, no como isso aqui funciona. Isso mostra que meus pés precisam estar colocados, e é onde eles estão. Ok. Então, eu fiz bem. Então, agora eu vou dizer que eu vou fazer isso. E eu vou ficar pronto. E eu posso sentir meu sangue. Ok. Então, eu sei que estou respirando. E aí, eu vou dizer que eu fiz isso em corrigir. E eu fiz isso em corrigir. Então, eu vou ficar pronto. Ok. E aí, eu vou fazer uma outra move. E aí, eu vou fazer o que eu faço. E aí, eu vou fazer o que você faz. E isso significa que eu fiz certo! Perfeito! Obrigado! Super simples! Não tem problema! Obrigado! Enjoy CES! Olha só! Que parada diferenciada! Eu já tinha visto alguma coisa aí na web, mas aqui atrás de mim eu tenho um travesseiro que tem um microfone que detecta se você está roncando e faz o movimento para que você levante a cabeça, modifique a posição e aí você pare de roncar. Para quem tem o problema, você sabe que pode sofrer de apneia, tem uma série de coisas aí correlacionadas. Então esse é mais um dos que trazem aí uma possibilidade de apoio, de auxílio aí para quem ronca. Vou fazer um teste aqui agora. Ok! E aí a app está tentando detectar agora qual a posição da minha cabeça. Ok! E ele já está inflando aqui, do meu lado, fazendo a cabeça girar já. E aí ele vai inflando bem devagar, não é aquele soco, mas é bem interessante o funcionamento aqui. E deve funcionar, né? O stand deles aqui é bem grande, acredito que tenha funcionamento. Muito bom! Muito bom! Obrigada! Bom, experiência diferenciada, né? A gente viu ali, quanto estava roncando, ele começou a inchar aqui na minha lateral e aí eu começo a mover a minha cabeça. Ou seja, algo, mais uma coisa aí tecnológica, usando o som, né? Usando áudio, processando esse áudio, ou seja, com inteligência por trás. Você pode dizer um helo para o Brasil? Se eu não tivesse de calça jeans dentro da CES, eu ia achar que estava num momento de lazer. Que na mão eu tenho um controle remoto de um vaso inteligente. Nesse cara aqui, eu consigo jato de água, eu consigo jato de ar, eu consigo aquecer a tampa do vaso e dar descarga. Ou seja, a gente está falando de algo com muita tecnologia. A gente está falando de um vaso sanitário com inteligência. Brondel está no mercado há 18 anos. Então não é aquele produto e tal, não sei o que, só chamando a atenção. Não, é algo que realmente é muito bacana. Você mora numa cidade fria, imagina, você tem um controle remoto que aquece o vaso. Bom, esse é um dos produtos deles. Aqui do lado eu tenho um circulador de ar que também elimina vírus. E ali eu tenho um outro cara funcionando. E aí nesse cara aqui, a gente consegue ver, por exemplo, como é que sai um jato de água aqui, para fazer a limpeza. Também com todas as funcionalidades e aqui um controle remoto. Semelhante àquele que eu estava segurando. Ou seja, um outro modelo, mas de algo que a gente efetivamente vê tecnologia embarcada. 18 anos de mercado, está aqui dentro da CIS, trazendo mais uma inovação. Não deixe de curtir o canal, não deixe de ativar o tal do sininho, para que você receba as novidades aí. E tem muito mais vídeo de muito mais coisa legal, que a gente viu aqui na CIS 2022. Tchau, tchau.